Então, a educação é um tópico que me fascina porque a educação é aquilo que cria o ser humano e o ser humano depois cria tudo o resto. Por isso todas as tecnologias, se forem, não há tecnologias boas ou más, as tecnologias são boas ou más dependendo do uso que o ser humano lhes dá. Porque treinar o ser humano é o que determina o uso da tecnologia, que depois tem o impacto que tem sobre o mundo, seja a poluição ambiental, seja uma bomba atómica, a energia nuclear pode ser usada para o que é bom ou para o que é mau. Em relação à educação, a educação foi desenhada num modelo de fábrica em que as pessoas, tal como numa fábrica, estão sentadas em filas, em que são orientadas para não falar com o parceiro do lado, em que quando querem falar têm que pôr a mão no ar e é uma educação muito formatada e estandartizada. E é uma educação cujo objetivo principal é um, é treinar pessoas para terem um conjunto de hard skills para entrarem no tecido empresarial e sobreviverem. Ou seja, a educação não ensina ninguém a viver, a educação ensina as pessoas a terem um conjunto de hard skills. A educação nem ensina as pessoas a fazerem dinheiro, ensina hard skills às pessoas para elas depois arranjarem a forma de fazer dinheiro no futuro. Ponto final. É a matemática, é a fisico-química, é a biologia, pode ser a economia, a história, é isto que a educação ensina. E hoje em dia começa a haver uma tendência cada vez maior e felizmente para se focarem nas soft skills. As soft skills são coisas como a inteligência intrapessoal e interpessoal, é eu conhecer-me a mim próprio, eu conhecer os outros, o saber comunicar com os outros, o saber vender-me a mim próprio como uma marca pessoal. Só é este conjunto de inteligência muito mais pessoal que faz tanta falta e é tão necessário, especialmente quando as máquinas vão substituir uma data de coisas que estão relacionadas com a parte mais de hard skills, de QI, de lógica. Isso uma máquina consegue fazer. Uma máquina ainda não consegue ter empatia e compaixão e esse conjunto de coisas. Agora, e isto é onde fica interessante, na minha opinião, eu acredito que há certas escolas e certas faculdades que já começam a entrar pelas soft skills e felizmente, mas hard skills e soft skills constroem o skill set. O skill set para mim são 20% da equação. Ou seja, mesmo que as escolas consigam ensinar as hard skills e os soft skills da melhor forma possível para que uma pessoa saia de lá com um skill set brutal, isso é 20% para mim da equação do que é necessário para ser bem sucedido no que quer que façamos. Porque ao fim do dia um skill set é uma ferramenta, ou um conjunto de ferramentas que nós utilizamos como ferramenta, lá está, para chegarmos a um objetivo. 80% da equação é mindset. E mindset e skill set são coisas diferentes. Skill set é uma coisa que nós conseguimos muito facilmente aprender e modelar. É muito fácil de se ensinar a resolver uma equação. É muito fácil de se ensinar a abecedário. E mesmo ensinar uma comunicação não verbal é muito fácil. Qualquer pessoa explicar a outra que perceba do assunto, como é que se decifra os gestos de uma certa pessoa para perceber se a pessoa está interessada na conversa ou não. São tudo coisas mais fáceis. Mindset. Mindset quer dizer how our mind is wired. E literalmente é o conjunto de ligações neuronais que a nossa mente tem, que o nosso cérebro tem, e que determina a forma como nós vemos o mundo, as ações que nós tomamos, aquilo que nós valorizamos, aquilo em que nós acreditamos, o que é que é importante para nós. E isto é de longe o mais importante, porque tu vês pessoas que têm um skill set brutal, quantas pessoas é que nós não conhecemos, com um grande skill set, mas depois não vão a lado nenhum porque não têm um mindset. Ou porque não acreditam nelas próprias, ou porque não valorizam as coisas certas e aplicam o skill set para coisas erradas, ou porque simplesmente não conseguem lá chegar porque não têm um mindset, hoje em dia fala-se muito em growth mindset. Eu acredito que é um dos mindsets a ter, acho que há vários, embora isso cumpra algum conjunto de requisitos bons. Mindset é 80% da educação. E ninguém na escola me ensinou a acreditar em mim próprio. Ninguém na escola me ensinou um conjunto de princípios e sabedoria de vida que para mim são absolutamente necessárias hoje para eu viver, para eu tirar o maior sumo possível da vida. Porque ao fim do dia eu acho que nós temos aqui a fazer, sim, porque isto é uma experiência. Nós queremos tirar o maior sumo possível da vida. Queremos viver, não apenas sobreviver. Para viver nós sim temos de ter um skill set, mas também temos de ter uma filosofia de vida, temos de ter esse mindset que nos ajude a tomar as melhores decisões para que depois um skill set seja aplicado sobre esse mindset, sobre essa filosofia de vida e construir de acordo com isso. Paralelamente a isto há uma coisa interessante que para mim está muito ligada, que é a opção que hoje em dia existe com desenvolvimento pessoal, mas no nível de otimização e de produtividade. Há cada vez mais hacks e tips para seres mais produtivo no trabalho, a tua rotina matinal, a meditação, os 10 minutos, os 5 minutos. Há um enorme foco em produtividade e ainda bem. Mas produtividade é do things right, é fazer as coisas bem. Não é do the right things, fazer as coisas certas. Isso está em mindset. Ou seja, eu não acredito em crescimento, eu acredito em aligned growth, crescimento que seja alinhado com quem nós somos e aquilo que queremos construir. Porque se nós estivermos constantemente a otimizar e a sermos mais produtivos, a crescer numa direção que seja errada, nós podemos estar muito focados em desenvolver esse skill set como gerir melhor o nosso tempo, otimizar as nossas finanças, o nosso ciclo de sono, a nossa nutrição, mas depois temos a crescer numa direção que é errada, que não está alinhada com quem nós somos nem com aquilo que queremos construir. E o foco que há em desenvolvimento pessoal tem que haver, pelo menos, igual em reflexão pessoal que nos ajuda a criar o mindset. Porque o mindset é criado em reflexão pessoal. É como diz o Ray Dalio, que é pain plus reflection equals progress. Quando nós temos um conjunto de experiências de vida e refletimos sobre elas, nós aí sim conseguimos perceber quais é que são as lições que podemos retirar daqui e construir um mindset que seja mesmo bom, percebendo quem nós somos, o que é que estamos aqui a fazer no mundo e qual é a melhor forma de navegar neste mundo. E depois pões em cima disso um skill set, hard skills e soft skills e vais muito mais rápido, vais otimizar a tua chegada a esse caminho. Mas tu maximizas, sabendo quem és e tendo o melhor mindset possível. Tu otimizas com o teu skill set. E por isso, long story short, eu acho que o sistema de ensino, para ser um grande sistema de ensino, tem que se focar muito mais em mindset, muito mais em sabedoria de vida, muito mais em ajudar as pessoas a refletirem sobre quem elas são e onde é que querem ir e paralelamente, ajudá-las a construir o skill set em que as hard skills estejam focadas naquilo que as empresas pedem hoje ou naquilo que se as pessoas quiserem ser, não trabalhar para uma empresa, mas quiserem ser artistas ou empreendedores, algo diferente, desportistas, que facilitem isso e as soft skills também que facilitem isso também. Mas tem que haver este foco igual em mindset e skill set, para mim maior em mindset e reflexão pessoal e desenvolvimento pessoal. E isto é uma das partes da educação, para mim que são importantes. Se me puderes deixar de dizer só mais uma, a educação tem que ser divertida. Uma criança quer brincar. Os melhores educadores são aqueles que conseguem misturar o ambiente que a criança tem de brincadeira, misturar o Power Ranger com o que a criança brinca com aquilo que ela vai ensinar, com aquilo que ele realmente quer ensinar. Porque se estiveres num quadro com as crianças de uma... Tudo aquilo que nós aprendemos fica ancorado ao estado emocional em que nós aprendemos. Se eu te perguntar onde é que tu estavas no 11 de setembro, tu sabes me dizer onde é que estavas, o que é que estavas a fazer. Se eu te perguntar onde é que tu estavas no 16 de setembro, eu garanto que não te lembras. Porquê? Porque tu tiveste aí uma memória e é uma memória que tu te lembras porque ficou ancorada num momento de alto estado emocional. O mesmo é com a educação. Se um aluno tiver assim, assim, a ouvir a professora de uma forma passiva, tudo aquilo que ele aprender vai ficar linkado de uma forma passiva. Significa que vai ficar num inconscientemente guardado, mas ele não vai conseguir retirar para o consciente quando for preciso. Agora, se ele estiver ativo porque está mesmo engaged, interessado naquilo que a pessoa está a dizer, ele vai decorar isso. Os melhores pessoas são aqueles que conseguem criar esse engagement, essa interação com os alunos e que estimulam para eles que os põem a dançar, a saltar, a gritar, que envolvem as brincadeiras deles, tudo aquilo que faça com que eles criem um estado emocional elevado e aí sim a informação entra muito melhor. Para isso acontecer, o sistema de ensino obviamente tem que mudar, o nosso bias, os nossos prejudices, o nosso olhar cético e status quo tem de desaparecer de uma pessoa vir fazer uma coisa diferente e é uma coisa que não funciona ou algo do género, isso tem de desaparecer e as pessoas obviamente têm de ser professores mais qualificadas e para serem professores mais qualificadas têm de se investir nas pessoas e têm de se pagar melhor os professores. Por isso acaba por ser um problema muito mais estrutural a nível socioeconómico que tem de ser resolvido. Eu acho que há várias formas de o resolver mas ao final do dia, especialmente no sistema de ensino, o privado consegue resolver mas a maior parte das pessoas não tem dinheiro para o privado e ou tu consegues um privado que cumpra o 6D do Peter Diamandis e seja demonetized e consigas ter a melhor educação do mundo através de uma tecnologia esperada para o mundo inteiro aí é difícil teres um engagement ou se for ao nível por exemplo de Portugal o privado vai sempre ser caro especialmente se não houverem incentivos e por isso o público tem de ser bom. Nós temos de ter um sistema de ensino público que seja extraordinário. Para o termo, temos de investir nele e temos de perceber que aquilo que estamos a fazer está a fazer com que as pessoas sobrevivam mas não vivam, com que as pessoas arranjem um trabalho mas não sejam felizes e se o objetivo do ser humano for sobreviver é pá, não contem comigo não é por isso que eu estou aqui eu estou aqui para viver e para tirar o maior sumo possível da vida. Eu não encontrei isso num ensino tradicional eu tive que pesquisar em livros lá fora mas eu gostava que fosse nem toda a gente ter essa vontade de querer sugar o conhecimento todo do mundo e para a pessoa que não está tão disponível para isto nós temos que lhe entregar isso de uma forma mais fácil e eu acho que é mesmo só aí é que nós vamos construir o mundo que nós queremos.